Eu sou o Valdemiro de Abreu, eu represento o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Canela. Já participo há vários anos, há mais de seis anos que eu participo. E a gente já teve resultados práticos aqui em Canela. E para o município, o desenvolvimento regional, numa região que nem a nossa, trazendo produtos que vem só engrandecer o selo Sabor Gaúcho, que é um programa muito interessante para o governo do estado, onde a gente vê que o município de Canela, no qual a gente está afixado, já pelo terceiro ano, vai ser contemplado com recursos para as agroindústrias, onde a produção sai formalizada e vendendo. E essa produção também chegando às escolas, na alimentação escolar, naquele programa que a agricultura familiar vende para as escolas, na alimentação escolar.